Não pode ser coincidência que o vidro seja uma substância tão comum no folclore e nos contos de fada. Uma princesa mora num castelo de vidro, a outra numa colina de vidro. Já esta aqui enxerga tudo num espelho, enquanto outra usa sapatos de vidro. Enfim, elas todas podem morar em casas de vidro. Se não atirar em pedras. Esta tênue cintilação de vidro em toda parte é a expressão do fato de que a felicidade brilha, mas é frágil. Esse sentimento dos contos de fada também calou fundo em mim e tornou-se um sentimento em relação ao mundo inteiro. Eu senti e sinto que a vida em si brilha como um diamante, mas é frágil, como uma vidraça. E quando os céus eram comparados ao terrível cristal, eu ainda posso lembrar-me do calafrio. Tinha medo de que Deus deixasse o cosmos cair e ele se espatifasse. Lembre-se, porém, que ser quebrável não é o mesmo que ser perecível. Golpeie um vidro e ele não vai resistir um instante. Simplesmente não o golpeie e ele vai resistir mil anos. Assim, me parecia que era a alegria do ser humano, na eufolândia ou na terra. A felicidade dependia de não fazer algo que você poderia fazer a qualquer momento. E muitas vezes não era óbvio o motivo por que não deveria fazê-lo. Ora, o ponto principal nesse caso é que para mim isso não parecia injusto. Se a Cinderela disser, por que razão devo deixar o baile à meia-noite? Sua fada madrinha poderia responder, por que razão você vai ficar lá até meia-noite? Se eu, no meu testamento, deixara um fulano dez paquidermes falantes e cem cavalos alados, ele não poderá lamentar se as condições tiverem algo da natureza estranha do presente. De cavalo alado, não se deve olhar os dentes. Parecia-me que a própria existência era um legado tão excêntrico que eu não poderia me queixar por não entender as limitações da visão, quando não entendia a visão que elas limitavam. A moldura não era mais estranha do que o quadro. O veto poderia muito bem ser tão maluco como a visão, poderia ser tão alarmante como o sol, tão evasivo como a água, tão fantástico e terrível como as enormes árvores. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe. Obrigada por ter assistido. Obrigada por ter assistido.